Ouvimos que a sofrimento não ganhamos os soldados. Cuidamos nos dois outros. Vou pegar leve aí, seus viado. Bora! Ai, prendi no tronco! Ó, tem dois mil inimigos aí. Não vou dar a cara nem fudendo. Derrubei o Lele lá. Deixa salvar não. Tô me curando, velho. Deu um pontão. Acabou munição, vovã. Acabou munição, acabou munição. Eu tenho boa munição ainda, relaxa. Esse mesmo! Pera aí. Ei, tá valendo não? Tá. Cuidado, ele tem um rifle. Ah, você falou que tava sem, velho. Boca, 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 boca. O Lele vai chegar nas cortes aí, regaço. Bora, 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 bora. Cuidado, ele tem um... Um soldado a menos! Cuidado, ele tem um rifle. Merda, fui atingido! Acabou o tiro. Rápido, merda! É mentira dele! É mentira dele! Obrigado! Isso me deu burro, porra! Eu tô com uma bala só, cara. Eu preciso pegar munição ali, velho. Acabou munição, velho. Vou comprar franco. Vai rolar de franco. Corpo, 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 corpo. Não foi, não foi. Caralho, não tem que te mexer pra mim, mano. Deixa eu pegar a caixinha. Isso é munição. Isso é munição, isso é munição. Aí é maldade, mano. Cuidado, cara! Ele tem um rifle! Ah, viado! Vai, Lucão! Vai, Lucão! Recua, Lucão! Opa, boa! Corpo, corpo, corpo! Corpo, corpo, corpo! Cinco, quatro, três... Pode vai... Pode ir. Estamos há muito tempo. Nasci pronto. Uuuu! Quase, Lene! Nossa, bomba do céu! Cuidado! E aí Cuidado Passei um Acabou muito som agora Deixa eu pegar esse malo aqui Tá valendo eu vou botar aqui Nossa cara abaixou a mira Abaixou a mira velho Eu peguei o munição na cachempo Cadê o Lele Cadê o Lele Mata ai safado Morpão Pegou? Peguei Ah o VanVan vai curar ali Não vai não Rápido merda Correndo Ah mano Boa VanVan Tô morrendo Já tá carregando o Lele hein mano Eu não vi cara Que o Flamã tinha nascido lá também Bicho Aí vai vai Pau com prego já Tá rolando o pau com prego ali já Hahahaha Tá os dois no mesmo cantinho ó Ai Não não Tem um no meio Tem um no meio É o Lele Aqui Ah vanVan vai sai de perto cara Bão 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 Garde esse Lele Veiy Tá no meio Tá no meio Tá no meio Não, ele tá no meio. Não! Intruso morto! Nossa! Tomou dois! Corpo! Merda! Não pode fugir, Laras! Pó, 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 pó! Cadê esse canhato? Ai, não saiu a bala! Cuidado! Cuidado! Nossa senhora, Lelê! Esse meu! Cuidado! Hahahaha! Nem fudendo com esse tiro! Nem fudendo, velho! Merda! Fui atingido! Do lado da tua cabeça! Que horrível! Rápido merda! Eu tô morrendo! Caralho! Covarde! F***! 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 Isso aí foi HS, mano! Isso aí foi HS, na moral, velho! Na moral, velho! Sai, Lelê! Sai dessa porra aí, Lelê! Sai dessa porra aí, Lelê! Vou até entrar, velho! Ó, o corpão! Mãe, cola em mim, véi! Ahhh, mano! Eu tô no braço, velho! Eita porra Cuidado, rifle O babão fica escolando, cara Acabou a munição, acabou a munição Peguei duas, vai, vai Deixa eu pegar a caixinha, acabou Peguei o Lelê, peguei Tem queixo Cuidado, vamos fazer o morto Valendo, valendo Uuuu, foi mal, foi mal Não, pior que não, cara Pior que não, eu vi o Lelê ali mirando em mim Falei, cara, se eu mirar no VanVan Ele vai me pegar Eita porra Eu vou pegar a kit, eu tô saindo Vai Luka, é teu Luka Desgraçado morreu Cuidado Vai pra onde tu? Esse não vai levantar Ele vinha lá bugando arma, velho, pra correr mais rápido Cuidado Desgraçado morreu Eu peguei Eu peguei o Lelê e o Lucas pegou aqui Tem que fazer a cobertura Pronto, vamos lá Ele tem um rifle Nossa Senhora Ele levei com sangue nos lá Ai, ó Nossa Bora atrás do VanVan Bora atrás do VanVan Nossa Senhora Pulando a janela, VanVan Pô, essa ai é clipar, hein Essa ai dá pra clipar, hein Lá em cima, lá em cima Cuidado Caralho Lucão tá um fire, mano Lucão se benzeu ali Tô bem Eu acho que vou ficar julgando só de Franco, velho Vai lá, ganha a pingarda, mano Ai, caralho Eu achei que tinha sido a galera Você viu o sangue voando Cadê o VanVan, velho? Vou matar na Maratai Tá dizendo? Nossa Como é que eu errei esse tiro? Merda Tenho que acabar com isso Tô me curando Tô me curando Eu me escondei aqui pro... Um soldado a menos Merda Fui atingido Não, não foi E eu? Morto Ai, é covarde, mano Ai, caralho Eu não fou muitos desses merda Eu to vacario não, velho Tô jogando na boa Eu to meio pau de prega aí, mas tô nem Vai, eu acredito no Lucas, velho O Lucas vai dar só um Falei que era só uma, agora o VanVan, oh o VanVan é meu, deixe o VanVan pra mim, o VanVan vai dar pau de prego em você, velho.